Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que vocês estejam bem. Estamos indo mais uma vez os piratas pegando a estrada a caminho de Aracaju, um evento do nosso irmão motociclista Damião, que está organizando sozinho, detalhe, mas o evento começa sexta, sábado e domingo, e estamos indo lá mais uma vez compartilhar com vocês a caminho de Aracaju. Valeu galera, vamos embora, cara de sono, mas é assim mesmo, vamos embora. E não se esqueçam aí, curta os vídeos, se inscreva no canal, compartilhe, e vão lá no Instagram, e me sigam lá meus amores. Beijo, vamos lá meus amores! Tchau, tchau! O trânsito aqui, ó, devagar, na pista aqui fazendo obras. Uma paradinha agora, para esticar as pernas, comer alguma coisa, já rodamos mais ou menos quase 270 quilômetros, ó, o pirata aí. Vamos que vamos! Tchau! 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 Ainda faltam mais ou menos uns 20 ou 25 quilômetros ainda pra chegar em Aracaju. A pretona tá ali abastecendo. A gente tá pegando muita obra, porque dá duplicação. Aí ela consome bem mais. A viagem tá cansativa, viu? Por causa das obras. Muito tempo na estrada parada. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Aí, finalmente, chegamos. Valeu, Damião. Aí, os irmãos motociclistas. Grande Damião. Sofrimento, mas chegamos, viu? Vai chegamos, né? Tudo bem, irmão? Tá meio escuro o rosto de vocês. É melhor eu vir mais pra cá. Eu fiz de última hora, pô. Agora tá ótimo. O pirata tá aí, ó. dando de presente o nosso primeiro troféu pra Damião aqui, que tá proporcionando pra gente esse evento aí. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui no meu evento. Terceiro aniversário da minha estradeira motociclist independente. Muito bom, de coração, né? Obrigada. E, finalmente, chegamos, né? Os piratas, quando pegam a estrada, tem que ter aventura. Sete horas de viagem. E olha que foi na pretona aqui atrás, viu? Tudo por causa das obras na estrada. E aí, teve aventura? Teve. Teve chuva? Teve. Pouquinha, mas teve. Foi. Pegamos chuva. Trancão de caminhão. Cuchilei? Cuchilei. Tudo isso teve, mas chegamos, graças a Deus. E a chacra é linda, viu? Ó. E vamos descansar agora, montar a nossa barraca e aproveitar esse final de semana.